E aí O que é isso, Gigante? Fala um trem disso Vamos lá, vamos lá Tá só preparando as máquinas aí E aí Tá bem lindo demais, Marquinhos Ele tá nem tremendo Tão agudo que ele tá, 100% Ó, você tem que ficar velhado com o Marquinhos O Marquinhos gosta de tirar o bigode do cara E o cabelo do cara, hein Opa 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 Máquita! Máquita! Máquita demais, hein? Máquita! Máquita, Máquita, Máquita! Máquita, Máquita, Máquita! Máquita, Máquita, Máquita! Máquita, Máquita! Máquita, Máquita, Máquita! Máquita, 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 Máquita! Máquita, Máquita! Máquita, 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 Máquita! Máquita, Máquita!